E galera, esse vídeo tem um recurso de dublagem disponível. Sendo assim, você pode escolher o seu idioma pra compreender melhor o assunto do vídeo. É só clicar na engrenagem aí no player, ir em faixa de áudios e escolher o seu idioma. Bom divertimento! E galera, descobriram mais uma atriz que pode ser a Lúcia do GTA 6. Só que dessa vez, eu tô bem convencido que pode ser ela mesmo. Dá uma olhada! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, quem tá acompanhando o canal Sunny Play tá ligado que recentemente eu trouxe pra vocês um vídeo mostrando uma suposta atriz que poderia estar interpretando a Lúcia do GTA 6. É um vídeo que foi publicado recentemente no canal e que tem repercutido bastante dentro da comunidade. Só que galera, alguns dias depois desse vídeo ter ido ao ar, a comunidade encontrou uma outra atriz que também tão acreditando que pode ser a intérprete da Lúcia. Só que diferente da atriz anterior, né, que só levaram em consideração a aparência, a voz, algumas relações de trabalho que ela tava envolvida, dessa vez, rapaziada, conseguiram reunir um grupo de provas que pode realmente comprovar que essa nova atriz é a Lúcia do GTA 6. Sério, tem algumas entrevistas que ela participou, que ela dá algumas pistas, tem imagens comparativas dela com a personagem. E eu vou estar mostrando tudinho pra vocês aqui nesse vídeo de hoje. Então já chega deixando o like, é um pesado pra fortalecer, que isso mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal, assim eles sempre vão estar te notificando quando tiver vídeo novo. Ou também não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça. E também não se ativando todas as notificações pra não perder as novidades de GTA 6 e muito mais. E bom, rapaziada, quem tem acompanhado o canal Sendo em Play tá ligado, que recentemente eu trouxe pra vocês um vídeo comentando um pouco mais sobre a atriz Ana Esposito, que tava sendo acreditada aí, identificada pela comunidade como a possível atriz que interpreta a Lúcia do GTA 6. E bom, eu trouxe vários detalhes sobre ela já em um vídeo aqui do canal. Se você ainda não conferiu, clica aqui nesse cardzinho aqui em cima, eu vou estar deixando todos os links aí na descrição pra vocês. E o lance é o seguinte, né? Essa atriz, Ana Esposito, ela é brasileira e já fez alguns papéis em séries e filmes de televisão, né? Porém, nada muito grandioso, nenhum papel de destaque. O que a classifica no perfil perfeito pra ser uma protagonista do GTA, já que geralmente eles escolhem atores e atrizes do elenco B. E o mais legal, né? É que a Ana Esposito, ela é brasileira, rapaziada. Então, se realmente ela fosse a Lúcia do GTA 6, a gente teria pela primeira vez uma protagonista brasileira no game. Claro que a Lúcia em si, né? O personagem pode não ser brasileira. Mas a atriz, pelo menos, iria ser. E como eu comentei lá naquele vídeo, apesar de algumas imagens ela ser muito parecida com a personagem da Lúcia, e naquele vídeo em específico ela tá com a voz bem parecida. Mas no geral, rapaziada, eu não achava que era tão parecida assim, né? Realmente, algumas fotos ela lembra bastante a Lúcia, mas a voz eu não achei que é tão parecida. Eu acho que é mais o lance dela ter um sotaque latino, né? Como eu comentei naquele vídeo. Do que o timbre da voz propriamente dito. Mas eu não descartei a hipótese, né? De, pelo fato dela ser uma atriz, ela conseguir impostar a voz e deixar com uma característica diferenciada, né? Assim como eu mostrei aqui pra vocês o Ned Luke fazendo isso na entrevista aqui no canal. Então, realmente, ela poderia estar impostando a voz, meio que atuando ali o sotaque pra poder fazer a Lúcia. Só que a galera continuou procurando, né? Continuou explorando outras possibilidades. E chegaram a uma atriz, rapaziada. Que, olha, essa daí eu realmente olhei e falei, não, pode ser que seja a Lúcia. Porque tem muitas características que assemelham a personagem, tanto de aspectos físicos, né? Ela parece bastante a Lúcia. Como também o timbre da voz e o nuance, né? A cadência que a atriz fala. Realmente, rapaziada, é muito parecida com a Lúcia. E o nome dessa atriz é Manny L. Pérez. E segundo as informações do seu currículo, rapaziada, ela tem origem hispânica, mas ela é radicada em Nova York. E curiosamente, né, onde fica os estúdios de captura de movimento da Rockstar Games. E um lance interessante também, rapaziada, que embora ela seja uma atriz de elenco B, né? Que é bem no perfil de atores que a Rockstar Games escolhe pra ser os protagonistas dos seus jogos, ela já atuou em alguns filmes e séries bem conhecidos. Entre eles, Jessica Jones, da Marvel com Netflix, Blindspot, The Blacklist, e também a série Law & Nords, Special Victims Units. Inclusive, ela chegou a ser premiada com o prêmio de melhor atriz com adjuvante pelo papel Esperanza Morales que ela fez nessa série. E tem uma observação bem interessante que a comunidade tá fazendo, que a Rockstar Games sempre trabalha com atores que fizeram Law & Order, né? Por exemplo, o Steven Nog e o Ned Luke participaram dessa série. Se eu não me engano, a Alexandra Etchavarri, que era outra atriz que acreditavam ser a Lúcia, né? E que depois ela confirmou que ela fez a Lupe na DLC The Criminal Enterprise, ela também fez Law & Order. Então vocês veem que a Rockstar Games tá sempre trabalhando com atores que participaram dessa série. Não dá pra saber o motivo, se a direção da Rockstar Games gosta muito de Law & Order, ou se eles simplesmente possuem os mesmos agentes, né? Que fazem tanto pra essa série quanto pra Rockstar Games. E bom, vamos combinar, rapaziada, que a aparência dela lembra um pouco a Lúcia, né? Ela tem essas características latinas. Tem até algumas fotos que a galera colocou comparado ali lado a lado, que elas estão muito parecidas, né? Tá praticamente idêntico. Principalmente no que diz aspecto a estrutura do rosto, né? Dá pra ver que a estrutura do rosto dela é mais larga. Tem uma mandíbula, né? Mais protuberante, os lábios. Então realmente parece bastante com a Lúcia. Até o formato do nariz, eu achei que é bem parecido, né? Pelo menos mais parecido do que a Ana Esposito. Além disso, rapaziada, o timbre da voz e a cadência com que ela fala é muito parecida com o personagem da Lúcia. Como eu falei pra vocês, muitas pessoas confundem, né? O fato ali de tá falando espanhol, né? O idioma, com o sotaque ou com o timbre da voz. Então são coisas diferentes, né? Embora possam enganar, você vê ali qualquer mulher falando espanhol, pode parecer até a mesma voz ali, a mesma coisa. Mas no final das contas, tem essas pequenas diferenças aí que fazem bastante sentido. Então eu escutei as comparações aí com a voz dela e da Lúcia e eu achei que ficaram muito parecidos. Dá uma olhada aqui, o que vocês acham? E bom, além das semelhanças da voz e da aparência física dela, conseguindo encontrar alguns trechos de entrevistas que ela deu que são no mínimo curiosos, tá rapaziada? Uma delas foi uma entrevista pra rádio Triple Treats FM, no qual ela participou do programa do DJ Echo e durante essa entrevista ela comentou que ela estaria participando de um grande projeto, mas que ela não poderia dar muitos detalhes por causa de um NDA que ela teria assinado. E essa entrevista teria ido ao ar em 2021, rapaziada, ou seja, já tem um bom tempo. Em uma entrevista a um canal do YouTube chamado Conversa com Ope, ela declarou que estaria fazendo uma transição na sua carreira e indo pra área de voiceover e motion capture, que pra quem não tá ligado, né, voiceover, seria você atuar com a voz, né, fazer dublagem, por exemplo, e motion capture seria captura de movimento, que é uma técnica utilizada nos videogames pra poder fazer a captura das cutscenes. E curiosamente, essa entrevista também foi ao ar dois anos atrás, em março de 2021. Além disso, rapaziada, em uma terceira entrevista, o host perguntou pra ela sobre o seu envolvimento na franquia GTA, em um jogo da franquia GTA. E olha só a reação que ela teve. Como deu pra perceber, rapaziada, quando ela escutou, né, a pergunta, dá pra ver que ela ficou meio desconfortável, né, ela torceu ali a cara, meio que negando, querendo se afastar da pergunta. Só que aí que tá, né, curiosamente, ela já participou sim de um game da franquia GTA. E essa informação, inclusive, tá no currículo dela. Pelo que tudo indica, ela fez um NPC chamado Clubber 2, que chegou na DLC Drug Wars, ou foi na After Hours. E apesar de não ser acreditado a ela, mas eu também tenho minhas dúvidas se ela não pode ser a dubladora do personagem luteadora do GTA Online. Dá uma olhada. E bom, a gente imagina, né, que fazer qualquer tipo de personagem pra Rockstar Games deva exigir um NDA, deva ter seus segredos, até mesmo porque a Alexandra Chavarri, por exemplo, só esse ano que ela confirmou que fez a loop no GTA Online, de uma DLC que foi do ano passado. E agora, por que será que a Manny L. Pérez pareceu tão preocupada em revelar que participou do GTA se ela de fato fez uma dublagem pro jogo, né, tem uma confirmação ali no seu currículo? Por que que ela pareceu hesitar a falar a respeito disso naquela entrevista? No mínimo estranho, né? Além disso, encontraram diversas imagens de séries, inclusive do Law & Order que ela participou, e que realmente, rapaziada, é muito parecido com a voz, né, com a atuação da Lúcia. Tem também algumas imagens que ela tá presa, dando depoimento, muito parecido com as imagens do trailer, né, até utilizando aquela roupa laranja. E tem também uma outra série que ela atuou chamada East in New York, que é agora de 2023, que curiosamente ela interpretou uma personagem chamada Lúcia Santiago. E tem também uma cena dessa, dela sendo presa, sendo interrogada, que lembra bastante o trailer. Dá uma olhada. Mas antes, vai um recadinho especial aqui pra vocês. Ei, você aí que faz edição de vídeo, já pensou em trabalhar no canal Sun and Play? E ainda por cima participar da nossa corrida na reta final da espera do GTA 6? Então, essa chance é pra você, porque o canal Sun and Play tá contratando novos editores. E os primeiros requisitos é que você seja fã do canal Sun and Play e também da franquia GTA. Isso aí vai ser muito importante no seu trabalho. Além disso, você precisa ter conhecimentos no Adobe Premiere e After Effects, conhecimentos em Photoshop, pelo menos no nível básico, e a descrição do serviço é simples. O escolhido vai precisar fazer edições de vídeo, tanto edições de imagem, cortes de áudio e vídeo, adicionar GCs, adições de inserts e efeitos simples. Além também de criar cortes dos vídeos principais e adaptá-los pro formato de shorts, escala 9 por 16. Além disso, o escolhido deve ter noções de Photoshop pra criação de miniaturas para serem utilizados aqui nos vídeos. O candidato tem que ser maior de idade, maior de 18 anos e deve possuir horários flexíveis pra realização do trabalho. Além, claro, de possuir internet e um PC com hardware suficiente pra realizar as tarefas de edição. Se você se encaixa dentro dessa descrição e já teve experiências com edições de vídeo, envie um e-mail pra esse endereço aqui com as suas informações e também demonstrações de trabalhos que você já realizou. Lembrando, rapaziada, que essa é uma vaga de trabalho séria. Precisamos de alguém que seja capacitado pra dar seguimento aqui nas edições de vídeos do canal. Então, se você não tá enquadrado em nenhum desses requisitos ou não é uma pessoa que tem a disposição pra trabalhar junto com a gente, por favor, não mande mensagem, tá? Esse contato é pra quem realmente quer trabalhar de forma séria. Então, tá esperando o quê? Corre logo no e-mail, mande as suas informações e quem sabe você não pode trabalhar em breve aqui no canal Serenplay. Vejo vocês lá. E bom, rapaziada, curiosamente, a Manielle Pérez tem um perfil muito discreto na internet, né? Praticamente, ela não tem nenhuma rede social. Até agora, só foi encontrado um perfil do Instagram dela e o mais curioso é que ela só tinha poucas postagens no seu perfil do Instagram, não tem mais do que 2 mil seguidores. E depois que essas informações começaram a repercutir na internet, que a galera começou aí comentando, provavelmente muita gente deve ter ido no perfil dela comentar a respeito disso, ela privou todas as postagens, tá, rapaziada? Tinha até um vídeo ali dela dançando, treinando, que a galera falou que o corpo é bem parecido com o da Lúcia, mas até isso ela ocultou. Então, agora não tem nenhuma postagem disponível no Instagram dela. O que pode indicar, né, que ou ela recebeu bastante mensagem ali comentando a respeito do assunto e ficou chateada, ficou bolada, ou então, rapaziada, pode ser que a Rockstar Games tenha pedido pra ela não comentar nada a respeito, ocultar suas postagens se possível, pra meio que sair do radar desses vazamentos aí dessas informações. O que é óbvio, né, que se ela realmente for a Lúcia, se ela estiver interpretando esse papel, ela vai tentar ocultar o máximo possível, vai tentar negar se possível, ou de preferência não vai falar sobre o assunto, né, rapaziada? Porque com certeza ela tem um NDA com a Rockstar e não vai sacrificar, né, ser a personagem principal do GTA VI a troco de uma fofoca ou outra. Bom, mas vale lembrar que tudo isso aí por enquanto são rumores, né, rapaziada? Já chamam que era Alexandre Tchavarri, no final das contas não era. Agora teve a Ana Esposito, que a galera também acredita que pode ser, mas não tem nenhuma confirmação. Só que uma coisa que eu falo pra vocês, essa Mayneelle Pérez, pra mim, é muito mais parecida do que a Ana Esposito, né? Tanto a voz quanto a aparência e pra mim, né, dessas três, a probabilidade dela ser a Lúcia do GTA VI é bem maior. Vale lembrar também, né, rapaziada, que a aparência por si só não tem nada a ver com o personagem, né? Como vocês sabem, nem todo ator de protagonista do GTA é parecido com o personagem, né? Como vocês veem lá, o Young Melee do GTA San Andreas, ele é diferente do CJ, ele só tem um biotipo parecido. A mesma coisa o Nico Bellic, né? Na verdade, o ator que faz ele, o Michael Hollick, é completamente diferente da aparência do Nico Bellic. Na verdade, a aparência do Nico foi baseada no ator Vladimir Mashkov, que é um ator russo de filmes de ação bem renomado. Inclusive, ele tinha sido cogitado pra fazer o papel do Nico Bellic, mas devido a sua agenda, o Michael Hollick foi o escolhido. Então, a galera até levantou também a hipótese aí de que eles poderiam ter se baseado na aparência da Ana Esposito e na voz da Manny L. Pérez. Enfim, rapaziada, por enquanto é só especulação tudo isso, não tem nenhuma confirmação, mas vamos combinar que a voz é muito parecida, né? No mínimo, a voz ali é muito parecida. Mas agora, eu quero saber a sua opinião. Será que a Manny L. Pérez é a Lúcia do GTA VI ou será a Ana Esposito? Comenta aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso e vamos trocar a ideia que a opinião de vocês é muito mais do que importante. lembrando que se vocês utilizarem o meu código SUNNINPLAY você vai ter o seu bônus especial aí de primeiro depósito. E ó, se gostou do conteúdo desse vídeo já sabe, deixa o like pesado pra fortalecer, isso ajuda muito o nosso trabalho, mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal, assim sempre que tiver vídeo novo o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações, sempre que tiver novidade você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, os membros do nosso canal tem acesso aos vídeos antes de todo mundo. então clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Mafia SUNNINPLAY você também. Ou então clica no botão supertanks a partir de um realzinho apoiando o nosso trabalho deixando essa mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre agora nas nossas redes sociais que estão passando aqui na tela. Lá eu sempre tô postando tudo isso pra vocês em primeira mão e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal SUNNINPLAY que aqui só tem vídeo pra vocês continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou.